Eiii, tamo de volta com mais Total War Troy, galera. É o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui no mapa, tem uma bagunça aqui de a gente caindo na porrada aqui. Eu não tô nem aí pra isso aqui. Nós temos um exército aqui, que esse cara provavelmente vai descer aqui pros nossos aliados. Eu espero que os nossos aliados defendam essa região. Aqui dentro não tem inimigo, a gente já meio que pacificou. Aqui embaixo tem o saqueador, né? Esse cara aqui, que eu vou matar ele depois que eu recrutar esse exército mais ou menos aqui. Tomara que ele não me ataque. Vou ficar muito triste se ele me atacar. Aqui nos mares, tem essa amazona vindo aqui. Eu acho que ela é fraca, sendo sincero. Ela não consegue atacar a pileia, eu acho. Essas unidades aqui conseguem ganhar dela. Gigante, fundeiro renomado. Eu acho que eu ganho. Eu acho que essa amazona não consegue. Eu tenho quase certeza que eu dou conta. Aqui embaixo a gente tem ainda a nossa invasão, né? Nas terras amazônicas aqui. Tem o exército do Sapedão aqui. Sapedão é forte, cara. Eu acho que a gente vai apanhar. Mas eu vou deixar esse cara aqui dois turnos recrutando unidade pra gente tankar. E é o seguinte, Demo Leão, eu já vou começar a movê-lo pra cá. Pra gente poder chegar aqui e fazer a defesa desse território aqui. Então já vamos pra cá com ele. Sem perder muito tempo, né? Esse cara aqui, se atacar, a gente vai morrer. Não tem nem o que fazer. E o certo agora é a gente vir pra cá, pra essa região aqui de pileia. Vai levar um, dois, três turnos. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo, hein? Mas a gente consegue. E aqui em cima, nessa região aqui das montanhas... O certo é a gente destruir nossos inimigos que poderiam ser aliados aqui, né? Eu não sei se eu consigo confederar com esses caras aqui. Deixa eu ver. Esses caras não gostam muito de mim, né? Ou gostam. Vamos ver. Pacto de não agressão. Ele é aliado de Troia, né? Parceiro comercial. Eu não tenho confederação. Nem tem como. Impossível. Por quê? É, não tem como, mano. Impossível confederar com esses caras. Aliança militar. Meio que... Eu vou ter que destruir esses caras. Não adianta. Eles não têm aliança com ninguém. Eu vou ter que acabar com eles. I have no choice. Quem eu não posso matar são os caras aqui do lado, né? Esses aqui não me representam ameaça. Bom, vamos só passar o turno. Não tem mais o que fazer aqui. Tá tudo quebrado aqui. As estruturas. A gente conserta no próximo. Simbora. Não jogo. Não tem como consertar, não. Nossa, mano. Os troianos atacaram a gente, malditos. Bom. É aquilo. Eles têm umas unidades bem fortes. Mas a gente tem como defender isso aqui, cara. Eu acho que tem como defender isso aqui. Vamos lá. Olha. Eu fiz uma defesa bem mais ou menos aqui, galera. E vamos segurar esses caras. Simbora. Eu vou utilizar... Esses caras aqui, esses serranos, pra atacar os inimigos pelas costas aqui. Se a gente conseguir atacar eles por aqui. Eu acho que a gente não consegue. Eu acho que a gente não consegue. Mas vamos ficar aqui. Na real, vamos mandar esses serranos aqui. Vamos mandar esses caras aqui. E defender. Aqui vai ser um vale da morte, né? As chances estão boas aqui, hein? Número de aliados, número de inimigos. Ele tem mais armadura com esses espadachins. Troianos. Mas esses lanceiros aqui de choque... São muito fracos. Eles não vão tancar tanta flechada na cara, quanto... Quanto que vai acontecer aqui. E eu vou deixar meus dois generais lutarem aqui. Na real, vou vim com... Vou vim com esse general aqui, pra cá. Esse aqui luta, o outro vem pra cá. Vamos lá, pedrada. A pedrada já tá voando. Ainda bem que os caras têm um range bom aqui. Nossa, um range mais ou menos. Não é muito bom, não. Já, já vai fazer o vale da morte aqui. Ah, tá funcionando. Eu vou atirar desse lado aqui. Vou atirar naquelas unidades ali. Lanças pesadas de Troia. Olha os caras dando a volta, mano. Por que que os caras tão dando a volta? Eu vou dar a volta pra cá também. Os caras dando a volta, mano. Os caras dando a volta, mano. Eu vou pegar esses caras aqui. Eu vou dar a volta. Eu vou atacar os inimigos aqui. Esses caras tão indo meio que capturar o centro da cidade, mas não vai adiantar de nada, porque eu vou dar a volta. Então eu vou pegar os caras aqui. Ah lá, eles agora perceberam. Agora perceberam. Vamos lá. Vamos atacar pelas costas aqui. O plano de flanquear não era bem esse, mas funcionou. Vamos meter flechado aqui. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Ha, 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 ha. Aquele charge boladão. Aquele charge boladão nas costas. Vamos acabar com esses espadachinhos renomados aqui. Pera, vai ter que chargear aqui agora. Daqui a pouco esses caras aqui vão voltar. Não sei porque eles andaram. Sendo sincero. Ah, o general inimigo tá fugindo, mano. Aê, voltaram aqui. Voltaram aqui. Aqui tá dando certo. O que é que foi? Destruí-me. Sons de Akiya. Immortal Akiya. Vá para eles. Traga isso. Não atingir. 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 Não atingir. Vamos ganhar isso aqui, maluco Vamos ganhar isso aqui Vamos acabar com essas guardas de Troia Do que adianta ter escudos enormes Se seu general é um covarde GG, mano Conseguimos, caramba Vem, maluco Otário Vitória acirrada, foi boa Ok Vamos trocar pelas vidas, né Dinheiro, bronze Diomides quer ouro por madeira Eu aceito, maluco Rapaz Olha esse ataque de amazonas Ah, mano Elas possuem gigantes, cara Caramba, cara Olha, eu acho que a gente vai perder Sendo muito sincero Elas tem duas unidades Nossa, cara A gente vai perder isso aqui Mas vamos tentar Bom, eu separei da melhor maneira possível aqui Eu acho que a gente vai tomar uma surra Mas vamos lá Não tá tão ruim aqui os odds, né É... Meio que esses gigantes aqui Essas unidades gigantes São um problema Se a gente matar eles As outras unidades de arqueiras Ainda vão ser um problema Mas a munição delas pode acabar, né Tem essa questão Eu tenho que utilizar esses caras aqui Lacônicos Esses serranos aqui Pra... Charjar Então vamos preparar eles Os slings Eu vou colocar bem aqui pra... Acho que eu vou colocar aqui atrás, na verdade Não, não dá Acho que eu vou colocar aqui Vou colocar esses slings aqui Que eles conseguem atirar na lateral dos inimigos No flanco, né Se eu conseguir... Nossa, aqui vai ser um... Um bolo de inimigo Charjando É, é... Infantaria de choque Amazona tá vindo aqui Ó as mulheres com a lança na mão Shed gigante acompanhando elas Arqueiro gigante é um problema, hein Eles vão dar a cada flechadona Que vai doer, cara Isso vai ser um problema Que nós vai arrumar Um problema que nós vai arrumar Eu vou ter que atirar nesses que estão vindo aqui Os que estão vindo nessa direção primeiro Porque aqueles ali vão demorar muito Eu acho que eu consigo matar essa vanguarda aqui Eu vou mandar esses caras aqui Meio que pra cá Pra preparar um ataque ali Vamos ver eles passando pelo vale da morte Nós lutamos em menor número Mesmo sabendo que eu vou perder Eu dou um olho roxo pro inimigo Toma flechada Vamos bater nessa vanguarda de gigantes aqui Com os lanceiros Talvez dê certo Nossa Não vai sobrar uma Amazona, coitada Os gigantes se deram mal no charge O charge dos gigantes foi ruim Porque eles estão todos morrendo Beleza, as Amazonas estão todos morrendo Morreu tudo Vamos atacar aqui nessa direção Boa Boa Conseguimos fazer os gigantes recuarem Maravilha, mano Agora a gente pode atacar aqui no meio E pegar os caras aqui no meio Vai lá, general Cai na porrada Vai lá, gigantada Cai na porrada, gigantada Aqui a gente faz a flecha Faz a flecha chover aqui em cima Que a vantagem é nossa As espadachins Amazonas não vão aguentar Não vão aguentar esses machadeiros lacônicos aqui Eu vou tentar ir pra cima aqui Meio que forçado Com esses caras aqui Não, não, não Vamos deixar os três aqui ganhando É melhor Ah lá, os inimigos estão recuando, mano Pra cima, galera Charge Pra cima, caralho Pra cima Vamos pra cima, mano Vamos cair na porrada aqui Tá funcionando, velho As Amazonas não estão Não estão dando conta de enfrentar a gente, não Vamos acabar com a generoa delas Vamos atacar ali na frente Vamos atrás das arqueiras Amazonas Tá dando certo aqui A generoa deles não tá dando conta não aqui Vamos cair na porrada aqui Deixa o nosso general matar Ó, gigante versus gigante Toma, toma Caralho É só porradão, velho É só marretada na cabeça É só maldade Vamos lá Flechada nos gigantes Cara, eles são muito fortes Tem muita vida Uma hora morre, vai Bom, o gigante parece que luta até morrer Ah lá, parece que eles lutam até morrer, galera Só tem um Vamos continuar Charjando aqui Aqui atrás estão vindo as espadachins Mas eu não tô nem aí O meu general O meu general E a generoa inimiga Fugiram Olha que engraçado Ambos fugiram Olha isso, mano Os gigantes não morrem O que que tá acontecendo com o mundo, cara? Aqui a gente tá botando pra correr O que sobrou delas aqui, né? Tem essas unidades aqui E essas aqui Vamos continuar Não deixa atirar na gente Vem pra cá Ah lá A generoa voltou Mas tá tudo bem Pode voltar A gente acaba contigo Não precisa se preocupar Ela tá indo atrás do meu general Mas acho que ela não mata ele, não Vai matar ou não? Vamos continuar destruindo as unidades delas aqui Eu vou dizer que é chato Correr atrás das arqueiras Amazonas Elas correm muito Beleza Essa daqui fugiu Faz essa daqui fugir também Se fugir todo mundo é nosso Vai acabar Cara, essa mulher aqui tá de palhaçada Tá indo pra onde, mulher? Olha ela lentona, velho Tá cansada ela Tá indo pra onde? Olha isso Olha isso, cara Essa mulher Olha como é que ela anda, cara Eu vou te matar, homem Covarde Homem covarde Eu vou arrancar seu pinto Que mulher louca, velho Vamos lá Acabar com esses gigantes arqueiros aqui Que tão correndo pra caralho, velho Parece que eles fazem corrida, Naruto Ah, ela tá capturando o Victory Point A desgraçada Mas vou matar ela Eu vou encher ela de bodocada E ela vai morrer Ela não vai aguentar, não Beleza, chegamos nos arqueiros aqui Ela não vai ganhar, mano Não vou deixar Vai tomar a flechada aqui até cair, desgraçada Será que ela morre? Eu acho que ela morre Eu acho que é Ela tá morrendo A moral dela tá indo pro caralho Ela vai fugir daqui a pouco Ela tá fugindo Boa Dano sofrido Nossa, cheia de flecha Beleza Ela não vai conseguir Tancar isso aqui O Victory Point Ainda é nosso Vamos continuar Atacando ela aqui Vamos dar a volta aqui Atacar os inimigos aqui Porque É o que ficou faltando, né Eu acho que a gente não mata ela, não Vamos tentar matar ela Na porrada Que eu acho que a gente consegue Aqui não adianta A gente fica voltando Aí os inimigos continuam dando flechada na gente Aqui meio que não adianta A gente volta, toma flechada Volta, toma flechada Volta, toma flechada Ela morreu Ih, ela morreu Beleza, tá morta Caralho, o gigante voltou, velho Você tá doido Os caras ficam voltando Vamos acelerar aqui O nosso general não volta Não adianta Essa é só uma guarnição, galera Esse não é o exército principal, né Tem esse problema também Sobraram só umas amazonas aqui Enchendo o saco E uns arqueiros gigantes Elas vão tomar um charge pesadão Ai, ganhamos Mas eu vou fazer questão De matar essas amazonas aqui Mata elas Ah, não A gente recuou Tá bom, encerra a batalha Acabou Beleza Replenish Replenish Acho que não, né Vamos pegar o replenish Só pra gente recuperar um pouquinho Meu amigo Quanto a gente Ah, é o seguinte O sarpedão Que era o nosso O cara que ia Encher nosso saco Tá bem aqui Eu vou reparar Esses prédios aqui Eu não tenho como Enfrentar o sarpedão Sem recrutar Essas unidades aqui Ele é forte Eu não tô preocupado Com esses territórios aqui Eu tô cagando pra eles Vamos ver um negócio aqui Menelau tá onde? Menelau tá aqui, mano Esses caras já tão fazendo cerco Aqui na cidade de Mileto Ah, não Mileto foi tomado por outro cara Ih, maluco Eu vou subir aqui então Pro território das Amazonas Eu vou tomar essa região aqui Claros Éfeso Vou acabar com elas Aham Aham Esfoliar e ocupar Acho que Eu vou só ocupar Aqui eu não vou construir nada Eu vou ficar de boa Vamos vir aqui em estruturas danificadas Tem que consertar as coisas Aqui eu não vou consertar Aqui eu acho que eu vou consertar Aham Guarnição Vai ter arpia Caguei pra esse lugar aqui Construção disponível em Madares Aham Eu preciso de comida, né? Comida é importante Mas vamos ver aqui o negócio primeiro Aham O que que pode me dar mais comida aqui? Rapaz Ah, ah, ah Eu precisava fazer uma parada Em Trinace Eu precisava de um agente, né? Então vamos fazer isso aqui Pra eu poder recrutar o nosso O nosso espião Espião não, né? O nosso personagem que vai Ajudar lá na Na negociação Que seria a quest de Troia, né? Vamos fazer uma guarnição aqui Pra proteger esse lugar aqui Das Amazonas E vamos fazer também Nível de recrutamento Emissário Olha Satisfação Aqui eu só vou fazer um prédio Caguei Aham Vamos vir aqui Nos portos pesqueiros, né? Acho que é bom fazer comida Pode a gente dar upgrade Na cidade de Naxos Vamos dar upgrade na cidade Isso vai ajudar muito mais a gente Aham Vamos dar upgrade aqui Aquele exército Que a gente derrotou aqui No turno passado Tá aqui parado Com seis unidades Eu acho que a gente Apanha pra ele Se for pra cima Hum Agressão Acho que é mais importante Eu acho que a gente Se for pra cima A gente apanha aqui Deixa eu ver Ah não A gente ganha GG Eu não vou nem lutar GG man Aham Acabamos com os saqueadores aqui Não tem mais saqueadores Nas nossas terras aqui Enchendo o nosso saco Aham Eu posso pegar esse exército aqui E me livrar dele, né? Ou eu posso marchar aqui Pra cima E defender nosso território Vamos fazer isso Com um pequeno exército A gente consegue lidar Com algumas amazonas Deixa eu pegar uma prece aqui Pra Poseidon Pra gente poder navegar No próximo turno Sem perder vida, né? Aham Demoleão, meu caro Aqui tem um exército Aqui tem um exército Bem Suspeito aqui Vamos atacar ele Vamos tirar esses troianos aqui Não precisa lutar Contra esses caras aqui Só tem lanceiro, mano Beleza Beleza Esse aqui tá Esses caras tão fraquinhos Mas Deu tudo certo Beleza Livramos a praia aqui Do nosso Livramos a praia Do nosso amigo aqui De troianos Destroianos Enchendo a porra do saco Vai embora, cara Uhum Qual talento é bom pegar aqui? Reposição de baixas Olha Reposição é sempre bom Ele tá tão enfraquecido aqui Não sei se vale a pena Finalizar ele no próximo turno Ou largar ele aqui, né? Acho que é uma boa Largar ele cagado ali Aqui Aqui nós deveríamos atacar agora Enquanto o inimigo tá fraco Vamos vir aqui Aqui eu atacaria aqui E aqui ia tomar toda essa província De farçá-la, né? Vamos lá Eu não queria entrar em guerra Com todo mundo Mas vou ter que entrar Eu só não vou chamar Meus amigos juntos Porque os amigos Vão roubar as terras de mim Vamos lá Eu vou tomar essas terras aqui Enquanto eles estão fracos ainda Bring the pain Bring the pain Eu vou perder dois lanceiros Fraquinhos aqui É bom eu lutar Pra não perder essas unidades aqui Vamos lutar, galera Deixa eu dar uma olhada aqui No negócio Essa vai ser a Penúltima batalha Bom, galera Eu separei todo mundo aqui, né? Botei dois grupos aqui Bem separadinhos Vamos mandar os nossos Nossos machadeiros aqui Os caras com a clava, né? Vim pra cima dos inimigos aqui Simbora Iniciar a batalha Deixa eu só ver um negócio Cadeadinho GG Vão vir aqui na frente Com o lanceiro E as unidades Que a gente tem Pra fazer o cara Sair dali E aqui Vão vir aqui Com o general Olha Tem arqueiro aqui Rapaz A gente vai acabar Humilhando esses caras aqui Vão vir nessa direção aqui Enquanto isso Nossos machadeiros Nossos clavados Clavados É engraçado, né? A gente bota pra vir Pra essa direção aqui Não tem ninguém vendo a gente A gente tava invisível A gente charge os caras por aqui Vamos botar as arpias aqui Lanceiros aqui na frente As arpias aqui Eeeh The foe has sighted Your hidden units Ready to defend Spears At your command Trained and ready Get them Advance men Lethal avenge Destroy the farm Your hero Is under attack Beleza Aqui no meio Tá tudo bem As arpias Tão tomando uma As arpias Tão dando uma surra Nos caras aqui Vamos matar os machadeiros Boa Charjamos os lanceiros aqui Vai ser um Vai ser um massacrinho Um pequeno massacrinho aqui Vamos continuar atacando o lance aqui Vamos pra cima Esses caras não vão aguentar muito tempo Ataca aqui General General Mata os lanceiros aqui Com um tiro Com um tiro nas costas E esse cara tem regime de vida E esse cara tem regime de vida Olha Eu não sabia que esse cara tinha regime de vida Boa Boa Charjamos os caras Vai pra cá Esses caras aqui estão meio Meio doido né Vamos vir pra cá Eles deveriam Ah lá Esse cara aqui tá indo pra cima dos caras aleatórios Ele não tá vindo pra cá Beleza Beleza Ahn Acho que aqui Vamos vir pra cá pro meio Eu vou pegar esse cara aqui Eu não vou deixar ele vivo não Cadê os nossos Maluco Esses caras tão muito fortes Olha isso Só porradão mano Boa Fugiu Fugiu Só martelaço na cabeça Dos caras Já era Eu vou capturar aqui Vamos matar aquele cara ali Hum O cara voltou Vamos lá pra cima dele Aqui desse lado Foi dominado já Acabou Aqui tá muito ruim o ângulo né Vamos dar a volta Vamos pegar esses caras Na pedrada aqui E tem também o fato Dos generais Não terem morrido né Vamos pegar esse cara Aqui na porrada É o que importa agora É esses caras aqui Chegarem ali Vambora Eu tô sob fogo do cara O cara vai morrer agora né Ae Tá fugindo Aqui já foi mano Porradaria vai cantar aqui galera Vamos lá Vamos lá Vamos atacar o cara Não vai sobrar mais nenhum general Aqui nesse Nesse cerco aqui Vai acabar GG Mas eu vou matar pelo menos um né Eu vou matar pelo menos aquele general ali Se o jogo deixar É claro Mas eu não consigo correr mano Mata isso aqui Nossa Não dá Muita colisão De tropa Rapaz A gente matou muito né Olha o quanto que as arpias mataram 92 35 Valeu a pena comprar essas arpias Vamos espoliar e ocupar O Demolion é um profanador né Ele tem esse talento de defiler Que se eu profanar o lugar Eu ganho Eu ganho esses bônus De profanar Eita Dei um alt tab rapidinho Bom galera Eu acho que eu vou tomar mais uma região aqui E no final No próximo episódio A gente vai estar tomando essa farsala aqui Vamos ver o que dá pra fazer aqui ainda Nesse vídeo aqui Estruturas danificadas Não posso consertar isso aqui Aqui eu posso Pronto Repara isso aqui Permutas respiradas com micenas Micenas que é pedra por bronze Não tem como Meu amigo Permuta única Vamos lá Vamos dar um dinheirinho pra ele 80 80 Vai lá Vamos lá Toma aí Pronto Isso deixa Nossa 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 situação financeira Mais ou menos Aqui não tem como construir nada Por enquanto Eu vou fazer um templo de De Zeus Muito provavelmente Pra melhorar as relações diplomáticas No endgame Eu vou precisar da ajuda dos deuses Senão o pessoal vai me odiar Aqui o Alckman Vai ser atacado pelo O O sarpedão Vamos passar o turno e ver o que que rola Ahn Menelao H-Menão que é madeira Acho que tá bom Permuta única Vamos lá Eu sabia mano O sarpedão resolveu atacar a gente Olha Eu vou auto resolver Ele Sinceramente Ele tem um exército fraco Eu não vou lutar com o sarpedão não Ou a gente Ele tem Olha Ele tem muita unidade de lanceiro Eu não vou querer lutar essa batalha Tá galera Vai ser muito chato Vai ser muito chato lutar isso aqui Ele vai ficar fugindo da gente Eu vou só auto resolver Beleza É nosso Nossos gigantes mataram 100 Nossos espadachinhos mataram pra cacete Cara Eu vou matar eles pra ganhar motivação As amazonas atacaram de novo Eu vou fazer a batalha automática Não vou lutar Chega né amazonas Dádiva de poseidão Os pescadores dos povoados litoranos Trazem relatos de pescas excepcionais neste ano Quase dobrando o volume habitual Cabe a você garantir o bom uso desta benção de poseidão Eu vou alimentar todo mundo Pra gente poder correr Bom Ganhamos várias batalhas aqui Recrutamos as unidades aqui Sarpedão Tchau Pra não encher mais o saco Toma Velho filha da puta O pão de nível aqui com esse cara aqui Esse é um exército de charjar né Vamos pegar velocidade aqui Pronto Bom Vamos lá Terminar de atacar com o Demo Leão Não Anquilo né Que tá aqui Que a gente upou de nível também com ele né Vamos lá Acho que eu vou pegar isso aqui Velocidade de ataque Dano perfurante de unidades do exército Bom É isso galera É com esse Esse vilarejo Hum Olha esse exército gigantesco aqui Caralho Velho Eu não sabia que tinha um exército gigantesco aqui This changes everything Bom Vamos voltar pra cá A gente não vai conseguir atacar esse vilarejo agora Nossa isso muda tudo cara Isso muda tudo Bom Eu vou encerrar por aqui galera No próximo episódio a gente toma esse vilarejo Caralho Tão quantidade de inimigos Próximo episódio a gente toma esse vilarejo aqui Entupido de inimigos aqui Beleza E destrói Essa facção aqui Tomando essas duas regiões que faltam aqui Hum Fui E E Mas E E E Obrigado.